RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Eu sou o único que fiz uma nota ao Tribunal Constitucional concordando com a multa, mas pedi para pagar em prestações. Quer dizer que eu estou consciente que eu devo pagar. Único! Mas ninguém diz isso. Toda a gente só quer saber se o Delfino pagou, se não pagou. Se recorreu, se não recorreu, os outros 18 estavam em assoltas. Eu sou o único que fiz isso. E o Tribunal ainda não decidiu se aceita ou se não aceita. Enquanto o Tribunal não pronuncia, não posso fazer nada. Se o Tribunal chegar à conclusão que não aceita, eu vou ter que pagar. Se chegar à conclusão que sim, demonstrou o gesto de boa vontade de cumprir a lei, então vai pagar em x prestações, faz aí. Não tinha essa informação por acaso. Único! E ninguém valoriza isso. Só valoriza aqueles que estão a recorrer, que não podem pagar, não devem pagar. Não devem pagar como? Pago! Apresentou, conta, fora do prazo, extemporâneo, pague-se, senhor. Eu não apresentei, porque sabia que era extemporâneo. Prometi e vou pagar, de acordo com as minhas condições. Se o Tribunal disser que não pode ser assim, eu vou cumprir a decisão dos tribunais. Ips, veps! RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.